Entendeu? Vou comentar que ele gosta de NMA pra passar umas funções que ele gosta aí. Vamos lá, galera. Tem posição de 5 lag e variações que eu gosto muito de fazer. Certo? Então, tô lá com o adversário que fica na posição. Eu quero mostrar essa posição dele de déficit pra mostrar melhor o ângulo, tá? Mas pode ser que ele tá de outro lado. Vamos entrar no 5 lag. Primeiramente, a gente tem que ter a noção disso. Toda entrada de queda, eu não posso entrar de cabeça baixa, tá? Se eu quiser entrar de cabeça baixa, vai facilitar tanto o ângulo que eu tinha de dilaptações ou com a defesa das quedas, tá bom? Então, eu tenho que entrar sempre de ângulo de cabeça alta, certo? Entrei que eu sempre que manter o meu corpo alinhado e a cabeça um pouco mais alta, praticamente, do que estava dentro, certo? E pra entrar na entrada de queda, a gente tem que ter ideia disso. Eu não posso entrar de cabeça baixa, seja dovo ou seja 5 lag. Eu tenho que entrar com um ângulo pra que eu não, pra que ele não realinhe o quadril dele. Entra aqui com a cabeça baixa um pouco só pra galera ter noção. Então, se ele fizer isso, certo? Eu vou alinhar com a cabeça dele pra baixo e contar o peso de 5 mil realinhar o quadril. Certo? Então, eu não posso ter que isso acontecer. Pra isso acontecer, eu vou entrar de cabeça baixa. Eu concentrar com a cabeça mais alta. Eu concentrar tanto com a cabeça do lado de fora, como com a cabeça do lado de dentro. Certo? Pra dovo e 5 lag. Então, vamos lá. Vou fazer a entrada dos colegs, tá? Com o quadril alinhado. Eu não posso usar a força das minhas costas dentro da entrada da queda. Eu tenho que usar a baixa do meu quadril. Vou alinhar meu quadril pra que ele eu peso. Certo? Se eu ficar aqui, eu vou ter que puxar e ele vai ter, eu vou fazer peso e não vou ter postura pra atacar. Então, o que que eu tenho que fazer? Fina a pegada, eu tenho que pegar alinhado. Certo? Então, vamos lá. 5 lag. Entrei. Aqui que eu tenho a primeira queda, que é o próprio 5 lag, vou descer. Certo? Mais uma vez. Entrei alinhado. Puxei. Lembrando, pessoal, que isso tem que ser continuo. Isso tudo, então, eu não posso parar. Eu não posso entrar no 5 lag e esperar pra depois atacar. Certo? Eu tenho que entrar. Sentar aí. Certo? Primeira queda. Vou variar agora. Suponho que tudo vai defender a posição. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar. Vou entrar agora. Suponho que tudo vai defender a posição. Tudo bem? Entrei. Defendendo. Tudo defendeu. Certo? Vou pegar algumas posições aqui. Certo? Primeira posição. A salgueiro. É uma posição onde eu vou colocar a minha mão. girando na coxa dele. Na coxa dele. Certo? Eu posso entrar. Ou eu posso entrar e virar minha camisa de volta pra cá. Daqui eu posso concluir. puxando as caminas fortes. Vou variando. Suponhamos que tudo não foi. Peguei. Quando ele não veio. Não consegui ir pra essa. O que é que eu vou fazer? Vai ir pra Dom Ló. Eu tenho que realinhar esse quadril. Por que que eu estou aqui e tenho que fazer a realinhar esse quadril? Porque eu não consigo. Eu não tenho ângulo pra atacar o centro de gravidade dele daqui. Ele vai ter mais estabilidade do que eu. Então eu preciso desestabilizar ele pra poder fazer a entrada. Entrei. Fiz a pegada. Ele não foi. Tentei e não foi. Foi pra outra e não foi. Direito. Troquei. Fiz a troca do passe. Beleza? Passei. Meu moleque. Certo? Mais uma vez. Entrei. Mas não foi. A outra. A outra depois. Fiz a entrada do passe. Fiz a entrada da linha do centro de gravidade dele. Tudo bem? Novo leg. Essas posições. Elas podem ser variadas. Agora. De cabeça dentro. Se eu entro no ciclo leg de cabeça dentro. Eu tenho outras posições. Eu posso tentar derrubar. Tanto. De novo. Lembra da mesma coisa pessoal. Eu tenho que estar com a cabeça alinhada. Alta. Se eu entro com a cabeça baixo. Ele vai empurrar. Ele vai empurrar. Ele vai empurrar na cabeça. Usando a wizard. Ele está com a wizard aqui ó. Desse. Desse lado. Isso. Não. Isso. E aqui. Se eu baixo. Ele vai empurrar e arrancar a cabeça dele ó. Certo? Para que isso não aconteça. Eu tenho que estar. Com a cabeça um pouco mais alta. O barilho colado nele. O corpo não estava entalhado. Puxei. Mas não foi. Detei esse daí. Ele não foi. O que que eu faço? Vamos em sequência. Dou um passo. Para. A minha perna da frente. A minha perna direita. Nessa ocasião. Para trás do pé dele ó. Com um K1. Pega. Eu vou botar aqui. O meu pé vai se tornar um K1. E aí eu estou empurrando. Para trás. Tá bom? Mais uma vez. Entrei. Segurei a cabeça dele. Entrei alinhado. Peguei. Tentei sentar tudo. E não foi. Vou jogar. O meu pé até o pé dele. E sentar tudo. Aqui foi uma das ações que eu uso. É. Eu gosto de fazer. Nos treinos e nas outras. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Alô. Debaixo a próxima. Vou deixar o Instagram que você tem. Uma piça de sigual pra valer. Valeu. 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 Valeu.